Ah, mas a novela Vale Tudo vai mudar tudo? Olha, tem coisas que são importantes mudarem mesmo na novela. Manuela Dias está fazendo uma outra mudança que eu acho, nesse caso, interessante e que faz sentido para a trama de Vale Tudo. Por exemplo, inspirada na série Succession, a autora Manuela Dias fez uma mudança no padrão de vida da família Reutemann, que vai ser chefiada pela Odete Reutemann, a Débora Bloch. O clã será ainda mais rico que na versão original, em 1988. Ostentará sua fortuna por meio de viagens de helicópteros e jatinhos. Os donos da TCA, a empresa de aviação do Grupo Reutemann, terão até um heliponto na própria propriedade, que deve ser localizada ali no Rio de Janeiro e tal. A locação ainda não foi definida, mas a equipe da novela quer que os milionários vejam o Rio de Janeiro por cima. Então tem que ser um ponto bem alto da cidade do Rio de Janeiro. Com isso, o público terá mais noção da mania de grandeza e superioridade dos membros da família, em especial, é claro, da própria Odete Reutemann. Por outro lado, eles não serão adeptos de roupas que anunciam seu valor de forma óbvia. Em vez disso, optarão pelo estilo Quiet Luxury, em que são priorizadas roupas ultra sofisticadas, mas mais simples, discretas e de marcas que não ficam se mostrando, né? Não é tipo aquelas marcas que o nome vem escrito gigantesco aqui na frente. Enfim, algumas mudanças que acontecerão aí na trama, que eu acho legais, que combinam com o novo momento do país e com os novos ricos metidos à besta. Enfim.